Muito bem, na unidade 3, quando nós começamos a estudar funções, nós vamos fazer agora, vamos fazer algumas demonstrações, algumas aplicações de funções no nosso curso de administração, nós temos problemas, a gente vai partir dos problemas mais elementares até nós chegarmos àqueles com um nível de complexidade um pouquinho maior, então vamos bem devagarzinho, o primeiro a gente tem assim, determine a receita R de um comerciante que vende a quantidade variável que de mercadorias, mercadorias ao preço unitário de R$ 5,00, então primeiro o que vem a ser a receita? Então a receita, ela é quem? A receita, nós vamos ter assim, a nossa quantidade multiplicada pelo nosso, o que vem a ser a nossa receita? A receita é o nosso preço vezes a quantidade, então nós temos lá, a receita, nós teríamos que saber qual que é o preço multiplicado pela quantidade, é bem simplesinho, quantidade, então a nossa receita, ela vai ser o preço, nós sabemos que o nosso comerciante tem lá R$ 5,00, multiplicado pela quantidade vendida, é isso, coisas simples e básicas. Nós poderíamos também fazer aqui agora uma representação, vamos fazer uma representação gráfica disso, como que ficaria? Cartesianamente nós teríamos a seguinte situação, quando você atribuía pontos e tal, no sistema de eixos cartesianos, então aqui nós temos a origem, esse eixo vai representar para nós a quantidade e esse eixo aqui vai representar a receita, então me ajudem, então nós temos aqui uma função, o que é uma função? Uma função é uma relação, então nós vamos fazer uma relação desses valores para ver o que está acontecendo geometricamente, muitas vezes as decisões matemáticas, elas podem ser representadas através de uma equação ou através de um gráfico, então o que nós poderíamos verificar? Qual é o comportamento geométrico dessa expressão? Então nós teríamos que atribuir valores à quantidade para verificar qual é a receita desse comerciante ao longo do tempo, então nós teríamos os seguintes eixos, aqui nós vamos ter o eixo chamado quantidade e aqui nós teríamos o eixo chamado receita, imagina que esse comerciante não vendeu nada, o que nós vamos fazer? Ah, então a receita dele, quando ele não vende nada, é 5 reais multiplicados por zero, logo o resultado desse primeiro momento é zero, então nós temos lá que ele não vendeu nada, a receita é zero, então nós temos aqui ele partindo da origem, muito bem, vamos pegar unidades bem básicas, durante o dia, recessão e tal, ele vendeu uma unidade, então se ele vendeu uma unidade, como que nós poderíamos representar? Uma unidade vai ser igual à, aquele nosso 5 reais multiplicado por 1, logo a receita seria igual a 5 reais, legal? Então vamos representar geometricamente aqui então, imagine aqui, uma unidade e aqui o nosso 5 reais que é a receita que ele recebeu, percebam aqui que o nosso comportamento geométrico é esta reta, legal? Então, ao decorrer do tempo, conforme ele vai vendendo, nós vamos ver o que vai acontecendo com a tendência geométrica dessa situação. Então, vamos lá, 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 Legenda Adriana Zanotto